Oi meus amores, hoje tirei o dia pra fazer um check-up né, eu vim no cardiologista fazer os exames né gente, porque pra aturar a dona Sora e a dona Lúcia tem que estar com o coração em dias né, olha aqui, tá vendo, agora eu tô só esperando o doutor, o doutor aparecer pra fazer o exame, aí eu já fiz o eletro, esse que eu vou fazer agora é o eco, o ecocardiograma, que é aquela ultrassonzinha né, aqui, e depois eu vou fazer o, esqueci agora o nome de Deus, é o teste ergométrico, que é aquele da esteira né gente, correr na esteira um pouquinho, temos que cuidar um pouquinho pra ver como é que tá né meus amores. Deixa eu ver como é que é o negócio. Então gente, olha o doutor pessoal, como é que tá a saúde da Jo? Tá ótimo ela. Que bom né meus amores, graças a Deus.